A CIDADE NO BRASIL 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 Olhando aos teus pés Minha adoração é tão perfeita Não vou me importar Não vou me calar Foi escolhido simplesmente Feito pra te adorar Eu me sinto bem assim Sabendo que atravessa em mim Meu louvor encontrará milhares Pra te adorar É pra ti, meu louvor Minha eterna adoração Vou declarar no fundo ouvir Seu nome em forma de canção Se me faltar palavras Parecer a verdade Quando eu falo esse meu desafio Continuarei te adorando além Do infinito Além do infinito A surpresa vai acontecer Além do infinito Deus a tua fã eu quero ver Além do infinito E glória de eternamente Além do infinito Te adorarei Pra sempre Eu prometi pra mim mesmo Pelo pequeno adorador que sou Quero manter a santidade Se meu descanso Se meu descanso for o vale Ainda cantarei Teu louvor Teu louvor Não vou me importar Não vou me calar Eu sei que estás em mim Sua destra me sustenta Se me esparro como sou Quando me rendo aos teus pés Minha adoração é tão perfeita Não vou me importar Não vou me calar Fui escolhido simplesmente Feito pra te adorar Eu me sinto bem assim Sabendo que através de mim Meu amor encontrará milhares Boa noite Boa noite, boa noite, galerinha Galera legal Do programa de entrevista Posso perguntar Começando mais um programa Nessa noite Segundo, né? Hoje, segunda-feira Dia 4 do 9 de 2023 O ano passando rápido E hoje Tá comigo Demorou Falar igual o popular Custou, mas demorou Meu amigo Gabriel Costa Participando do nosso programa Nessa noite Boa noite, Gabriel Boa noite, Netinho Boa noite aí O pessoal da audiência É, demorou Mas estamos aí, né? Foi coisas do acaso Que aconteceu É, verdade Isso acontece, né, Gabriel? Isso acontece em toda a área Da nossa vida Seja profissional Seja no podcast Seja numa entrevista Aconteceu O Gabriel não pôde vir Eu também passei mal Fiquei doente no tempo aí Mas tudo é determinado Ao tempo de Deus, né, Gabriel? Porque algo sempre tem melhor Algo pra acontecer diferente Então é um prazer Em receber, Gabriel Fica à vontade Daqui a pouquinho Eu volto com o Gabriel Galera, você que tá entrando Pela primeira vez Acesse nosso programa aí No Facebook Programa de entrevista Posso perguntar No YouTube Podcast Posso perguntar E no Instagram Arroba Posso perguntar Underline OEC Oficial Você que tá aqui no programa Posso perguntar Hoje, segunda-feira Não tá frio Também não tá calor Tá meio abafadinho Liga o ar-condicionado aí Que você vai ficar legal E assiste Pede aquela pizza Da pizzaria Zampiri E assiste nosso programa aí Beleza? Estamos aqui Com o Gabriel Gabriel, você é de? Nanuque, Minas Gerais Nanuque Olha só, conhece, hein? Conhece o Nanuque Quando eu ia pra Lagedão Passava pro Nanuque De Lagedão Eu saía em Teixeira de Freita Na minha terra E depois lá ficava E vinha pra cá Muito bom o lugar lá E tem um cunhado Que mora aqui Que é de Machacaliço Pissa do lugar longe Machacaliço Bem depois de Nanuque Bem... Sim, sim A Anquijuda perdeu As botas Gente, Gabriel Conheci ele no Instagram É... Fizemos essa amizade legal aí A gente curte as nossas postagens lá E nós vamos comentar Algumas coisas aqui Que a gente vê, né, né, Gabriel? Lá algumas postagens suas Lá nós vamos fazer alguns comentários Sobre algumas postagens Sobre a sua vida Mas a primeira pergunta, Gabriel É... Quem é Gabriel? Vou deixar a câmera pra você Você se apresenta aí Fique à vontade A câmera é toda sua Bom, pra quem não me conhece Meu nome é Gabriel Costa É... Sou ali do interior de Minas Gerais É... Diviso ali com Bahia e Espírito Santo Minha família é... De raiz baiana, né É... E o pessoal, né, Tim Quando olha pra mim e vê, né É, olha É um playboy, né Mas assim Quem vê... Aquele ditado, né Quem vê que corre Não vê... Não vê o trabalho que é por trás, né Mas eu sou ali de Nanuque, né Vim de uma família aí De classe média e baixa É... Fui criado Ali no interior Pela... Pela minha avó e pela minha mãe Por um motivo, né É... Bem assim É que a gente tá vendo muito hoje Que é o abandono, né De... De paz Fui ali abandonado pelo... Pelo meu pai biológico Aos três meses Dentro da barriga da minha mãe E... É... Dou aqui, né Louvores a Deus primeiramente Pela minha vida Verdade E agradeço também A minha família, né A minha mãe E a minha avó E aos meus tios Que... Que ajudaram a criar Porque... Diferentemente do que as feministas falam, né Tim É... A gravidez indesejada, né Quando eu não quero Eu aborto Mas não Se não fosse Uma mulher ali Feminina Minha avó não era... Minha avó não era feminista Era feminina Então assim Ela lavava roupa pra fora Vivia numa casa de madeira Né É... Mãe solteira também O... Meu avô não dava assistência Mas... Ela era uma mulher feminina E ali ajudou, né Encorajou a minha mãe A assumir a gravidez E não fazer o aborto E graças a Deus Hoje estou aqui Tenho uma família formada Tenho uma filha linda Tenho uma esposa maravilhosa E estamos aí, né Tinho Servindo a Deus Família, né Família acima de tudo Isso aí É... Deus mesmo fala Na sua palavra Se a gente não Não cuidar da nossa família, né Ele deixou a herança Que é o nosso filho São herança de Deus Pra nós cuidar Isso aí é o mais importante Se você não cuidar da sua casa Você não consegue cuidar da igreja Do seu trabalho Primeiramente Tua casa Sua família Gabriel, é um prazer Conhecer pessoalmente Já conheço pelo Facebook Pelo Instagram Tenho um conteúdo legal aí Gabriel aí É ativista, né Gabriel Gabriel Do partido do PL Vem aí É... Vou falar o popular Rasgando, pocando E costurando de uma vez Eu gosto de ver lá As postagens de Gabriel Não só o Gabriel É, Gabriel Mas tem algum Tem um rapaz lá Eu não lembro Não sei se é Alan Alan Alguma coisa lá Alan Ele posta algumas coisas lá também Não sei, sei É... Tá pra vir aqui também Não combinamos ainda Então tem muitas pessoas Que postam conteúdo Lá no Instagram Que eu assisto Por que parece Eu sou uma pessoa Que eu gosto de assistir conteúdo Mas conteúdo Que me interessa Se não me interessa Eu vou passando E eu sou uma pessoa De notícia Eu gosto de assistir muito jornal Sempre gostei de assistir jornal Pra saber as notícias Se seja lá ruim ou mal Por isso que eu gosto De curtir Os... Os... Seus conteúdos E assistir pra mim Interagir E ficar por dentro Porque às vezes A gente tem uma correria tão grande E quando a gente assiste um vídeo A gente acaba sabendo De algo que passou E eu não sabia Então tem muitas coisas Que a gente assiste Que a gente passa sabendo Mas a pergunta é, Gabriel Desses vídeos que você posta É claro que Você é um menino novo Menino inteligente Mais inteligente que eu Você posta os vídeos lá Mas você revisa primeiro O vídeo que você vai postar Isso é bom pra gente aprender Você revisa Ou pensa o que vai falar Pensa no que vai Criticar ou não O que seja Você tem esse... Você tem esse... Como eu vou dizer Essa regra em você Vou revisar antes Ou vou postar logo E já vou Sentar o dedo Vou falar e vou... Essa lupa, né? De dar uma análise É que tem jeito Que é explosivo, né? É, tem Tem esse jeito aí Revisar primeiro Pensar o que vai falar Pra não sair prejudicado Não pra prejudicar Alguns aí que nem merecem, né? Mas pra você não sair prejudicado A câmera é sua, Gabriel Bom, Netinho Primeiramente a gente tem que Tem que trabalhar com a verdade Né? Então a gente precisa estudar Sobre o que a gente vai falar Né? Principalmente quando se trata De autoridade pública Né? A gente trata... A gente trata Tá trânsito de uma autoridade Então nós temos que também Ter consciência dos riscos Que a gente corre Né? É... Eu critico aí Seja da esfera municipal Até a alta câmara E... Já fui vítima também De várias ameaças Em relação a processo Mas tem isso também, Gabriel Tem E olha que... É... A gente sempre... Eu sempre procuro, né, Tim? É... Além de falar, né? Comentar Eu procuro sempre Trazer embasamento No que eu tô falando Porque isso é muito importante Até porque o público hoje Ele já... Como o Bolsonaro falava, né? Falou Numa entrevista Na Jovem Pan É... As pessoas hoje Já sabem lidar com fake news Né? Então, assim... É verdade As pessoas hoje Estão com um crivo De... De... De informação Um pouco... Um pouco não Vou dizer bastante elevado Porque... É... Hoje Fica muito fácil Com a internet, né, Tim? A gente fica Bem acessível Saber o que que tá sendo verdade E o que que é mentira Então, assim... É... Se tratando agora dos vídeos, né? Respondendo a sua pergunta É... Sim, eu faço uma análise Trago embasamento Provas do que eu tô falando E aí sim Eu faço o comentário E faço a minha crítica Porém, tem... Logicamente Ninguém gosta de receber críticas Né? Eu acho que Quem não gosta de receber críticas São pessoas Vai colocar a narrativa em cima Do... É... Sim, com certeza Mas... É... Se tratando de política, né? Político não gosta de receber crítica Mas o político que não gosta De receber crítica, né? É... É... Eu falo que é o político Sem essência Porque a crítica Te faz construir Né? A crítica te constrói Seja ela É... Benéfica a você Ou maléfica Então, cabe aí A... A quem tá recebendo Fazer um filtro, né? Do que está sendo falado E ver realmente Se é verdade Que a gente tá falando ou não E tem o embasamento E você tem esse embasamento Né, Gabriel? Você... É... Realmente é verdade E mesmo assim Tem as narrativas, né? Que eles vão entrar com a narrativa em cima Pra dizer que é mentira E... E tentar... É... Modificar aquilo que você quer passar Pra população Porque na verdade Não só os seus vídeos, né? Mas muitas pessoas aí Que é da direita Que é conservador Que são cristão É... Quando posta vídeo Falar É tentar também abrir O olho daqueles que estão assistindo Daqueles da população Que... Exatamente Leiga Na verdade Tem muita gente Que é leiga Politicamente falando Então esse também É um... É um... É um algo a mais também Que... Que vem da política É abrir os olhos Daqueles que precisam Né, Gabriel? Exatamente E a gente sofre Ô Netinho É... Hoje Eu... Eu inventei uma... Uma... Uma fobia Que é infodemia Infodemia É o medo da informação Porque hoje Infelizmente A gente sofre Na sociedade É... As pessoas Elas não Procuram, né Saber Qual fonte Que está sendo propagada Aquela notícia É... Se aquela notícia Realmente É a verdade Se aquilo Que está sendo colocado Pela grande mídia É... É realmente Baseado em fatos Em verdades Em coisas verídicas E quando a gente posta Né... As pessoas Ficam assim Nossa Mas será que é isso mesmo E tal Mas quando a gente Pesquisa aí Quando o famoso Quando o Bolsonaro falava Né... Dá um Google aí É... Exatamente É o Google Para pesquisar, né É... E aí as pessoas... E o Google ajuda muito, né Gabriel Sim, sim Se você digitar no Google lá Quem é o maior ladrão Não vou falar o nome não Mas você sabia que parece? Parece Se você digitar no Google lá Quem é o maior ladrão do Brasil Parece ou não? Parece Do abençoado lá, hein Pior prefeito de São Paulo Bota lá no Google Aparece também Então Eu tô rindo Porque realmente O Bolsonaro Falava e é verdade O Google Ele ajuda você bastante Ele te ajuda A abrir seus olhos Agora eu vou falar uma coisa, Gabriel Se nem falar Você é conhecedor Melhor do que eu Faz parte Afiliado do partido O Bolsonaro É... Doa quem doer Abriu os olhos De muita gente Eu... Eu... Eu nunca fui petista Tem o petista Tem o praticante E tem o besta É Eu vou ser sincero É o petista Que ele não larga por nada Ele... Ele pode vir o cachorro No partido peteiro Pra botar no cachorro E tem o praticante Eu fui praticante Eu fui Eu voltei Nos dois mandados do Lula A... A... A primeira vez Voltei nos dois Da Dilma Quando o Bolsonaro Vem Ele abriu Nossos olhos Eu... Eu sempre falo isso aqui Eu confesso Eu... Eu sou da Bahia Nasci da Bahia Nasci na Bahia Moro aqui Tem uns trinta e poucos anos Mas infelizmente A gente foi enganado Pelo PT Por que que eu falo isso O Gabriel? É... Porque Quando o Bolsonaro veio Ele abriu nossos olhos Tanto que eu voltei no Bolsonaro E não voto mais no Lula Não voto no... É... É... Nunca mais No partido do PT Tem amigos aí Confessionário ao vivo Tem amigos aí Do partido do PT Gabriel Tem sim Muitos amigos E querido Infelizmente está lá Não critico A pessoa Entendeu? A pessoa em si A índice dela Mas infelizmente O Bolsonaro abriu nossos olhos Sim, Gabriel Isso é certo E a pergunta é Você... Você acha que Esse... Essa abertura dos olhos Que o Bolsonaro deu Para a população brasileira Essa... Nem é uma dica, né? Essa... Como eu posso dizer Uma palavra melhor Essa atenção que ele deu Para o Brasil Porque ele deu atenção Para o Brasil Que o presidente nenhum Pelo menos que eu conheço Pela minha idade até hoje Eu nunca vi o presidente Dar tanta atenção ao Brasil Como o Bolsonaro deu Tratou com carinho, né? A população A gente lembra que... Lembra? Não... Acontece Onde que o Bolsonaro passa, Gabriel? Sim Ele... Todo mundo quer chegar perto Quer tirar a foto Quer... E nunca vi esse presidente nenhum Então a pergunta é Você acha Mesmo o Bolsonaro Estando ilegível Você acha que É... Na próxima agora Que vai vir, né? O Bolsonaro não vai poder vir Mas alguém vai ter que vir Você acha que É... Isso aí que o Bolsonaro teve Tem... Vai ter alguém ainda? Será que alguém ainda vai... Nós vamos conseguir acreditar em alguém ainda? Ele não vai poder vir, infelizmente Só se Deus quiser Se Deus quiser tirar isso aí E ele tira Isso é... Isso é fato Mas se acaso não acontecer E o Bolsonaro ainda ficar ilegível Será... Você acha que ainda Não vai ter alguém Pra acreditar Como a gente acreditamos Em Bolsonaro? Gabriel Olha, Netinho Primeiramente É... Se tratando nessa questão de liderança Né? É... Eu acho difícil Surgir em um... Em um curto período de tempo Porque daqui pra 2026 É um pulo É... Vai ser muito difícil Surgir alguém Com tanta popularidade Tanta aceitação Igual o nosso presidente Bolsonaro Teve Nesses últimos anos Aí na política Agora se tratando de... De expectativa Né? Que acaba gerando Né? Porque você cria expectativa De um político Mas... É... Inclusive eu queria até Deixar um recado Né? Em relação a isso Porque... Gente, a nossa... A nossa expectativa Ela não precisa E não pode Ficar limitada Em políticos A nossa expectativa Primeiro A política se move De acordo com a Constituição Que o poder Emana do povo Então nós temos Total... É... Força Né? Política do país Ela é nossa E se tratando de políticos Né? Eu acho que Bolsonaro com certeza Vai escolher alguém aí A dedo Né? Pra que seja É... É... Representado em 2026 A direita Né? Brasileira E... Pro que o... E respondendo Né? Também É... Uma indagação Que um ministro Fez aí Não pode ser Não vou citar o nome dele Né? Porque não vale a pena É... Mas... É... Que ele falou Que o bolsonarismo Morreu Não morreu Não morreu Tá mais rio que nunca Isso só deu mais força Ao presidente Bolsonaro E deu mais força à direita Porque a direita Né Tim? Ela está composta Por muitos cristãos E nós cristãos Nós temos uma Uma... Uma marca histórica De crescimento Da igreja Que quanto mais Os políticos Das épocas Né? Passadas aí Da... 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 Bíblia Quanto mais eles perseguiam E matavam os cristãos Mais eles cresciam E aí eu faço um paralelo Essa história Com a direita do Brasil Lógico Nós precisamos ainda É... 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 Nos aprofundar muito No quesito de política Estudar muito A direita precisa É... Se aprofundar na leitura Na literatura Porque isso É... É... Traz Realmente a libertação O destrave Né Tim? Que a gente fala De mente Porque sem... Sem leitura Gente A gente não vai conseguir Chegar a lugar nenhum E... A esquerda Ela é muito bem arquitetada Né? É o que você falou Né Tim Pode colocar lá Um cachorro Que a... Que o pessoal da esquerda Vai votar Então a gente Precisa se preparar Preparar as nossas bases Pra que os próximos anos Aí a gente consiga Ganhar as prefeituras E se Deus quiser Aí a... Voltar à presidência Da república E... E tá aparecendo aí Pessoas Arrependidas aí Pelo PT Tá essa... Eu esqueci o nome Dessa senhora Eu assisti Acho que umas 10 vezes O vídeo dela É... Jogando Colocando a Gleice Ro Lá no dedo no saco Botar num saco Num buraco Eu esqueço o nome Dessa senhora Eu assisto esse vídeo Quase todos os dias Mas tem gente aparecendo aí É... Falando que o PT Foi capaz de fazer Ainda é capaz de fazer É... Eu vou... Só pra você entender Eu tinha mais ou menos Uns 16 anos Eu trabalhava numa fazenda É... Lagoa Munita Em Mucuri Na Bahia Do Marcelino Fraga Que é daqui Do Espírito Santo E lá tinha um Assentamento de sem terra E ficou anos Anos nesse assentamento E a gente que era vaqueiro E na época eu tomava um goró Eu não era evangélico Tomava um goró E a gente ia pra lá A gente não tinha Eu não tinha essa consciência Por isso que eu falei Que o Bolsonaro abriu os olhos De muito Eu não tinha essa consciência A gente ia E eu lembro Que tinha uma festa É... Comemoração Do assentamento Do ganho A dona da fazenda Era uma pequena fazenda Mas era uma fazenda Tinha a dona Era uma viúva O marido dela morreu Eles aproveitavam Que ela ficou sozinha E vrapa E entrou pra dentro Né? No assentamento de sem terra Aquele churrascão Aquela... Aquela vala Com aquele churrasco Boi Tudo comendo Nós comendo Adivinha quem tava Sentado Na mesa No toco Rindo De tudo O juiz Que deu a sentença Eu tava conversando Com minha esposa Esses dias Eu vei na memória Eu relembrei isso Que a gente tava falando Do Bolsonaro Eu relembrei Por que que o Bolsonaro Abriu os olhos de muito E é verdade O juiz lá da cidade Lá da... Era de Teixeira de Freita É... É... Nós tínhamos crime O juiz era de Teixeira de Freita Que deu a sentença Sentado Lá comendo um churrasco Junto com o pessoal Da sem terra Isso... Você vê como é que o... 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 O partido da... Da esquerda Faz com... Com... Um cidadão Uma mulher que ficou viúva Que a terra não ganhou Que ela foi conquistada Através dos suores Foi lá e tomaram dela Então... É isso que o sem terra faz Não só... O MST faz Não só Com o pessoal da Bahia Mas em todos os lugares Tem o MST E na época do Bolsonaro Isso tinha acabado Sim... Se for analisar Isso tava acabando Que o povo tava indo pra cima Sim... Tinha cidadão armado Proprietário armado Atirava pro alto Escorria Hoje não faz mais isso Por quê? E pelo imenso O partido que entrou aí Tá acabando um pouquinho Com isso aí E a gente pode pensar O que, Gabriel? Que... É... Botar Deus na frente É o mais importante Eu vejo aí O pessoal da direita Colocando Deus Tem alguns aí Que se dizem a direita Mas não é, tá? Tô sendo sincero É os famosos melancias, né? Eles surfam na onda da direita Gritam Deus, Pátria, Família e Liberdade Mas por trás Estão lá É... Vendendo alma pro Satanás, né? E o que mais aconteceu Nessa... Nessa... Nessa política passada Você sabe o que aconteceu Sim, muito No nosso estado Aconteceu alguns aí Gabriel, deixa eu comentar Alguém aqui O pessoal tá entrando aqui Meu amigo Irisvan Da MZR Transporte Aqui, nosso patrocinador Boa noite, Netinho Boa noite, Gabriel Que Deus abençoa sempre vocês Meu amigo Ivanildo Lourdes Da Única Centro Educacional Nosso patrocinador aqui também Boa noite, Netinho E boa noite, Gabriel O povo brasileiro clama por uma administração pública Responsível Responsável Ética e também com caráter Muito importante O povo clama isso mesmo Porque... É igual a gente falou Esse é um conservador raiz É... E outra coisa É questão de partidário Que a política partidária É... 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 É base de... De um governo Base de outra É... Governo de esquerda Os esquerdistas E o cara fala que É bolsonarista Mas tem uma base Da esquerda Isso aí Complica muito, Gabriel E atrapalha Porque... É... O governador E o atacante Da Aldebrecht Casa Grande É... Segundo turno aí Foi 40-22, né Isso aí A gente vê que É... Na política Vale tudo, né Do lado deles Mesmo que seja Pra enganar o povo Mesmo que seja É... É... Pra arrancar ali O... O que o cidadão de bem tem Pra... Pra eles chegarem no poder Eles fazem tudo Mas acaba prejudicando A população, né Que acredita em algo Mas a esquerda Não tá se portando com isso não, Netinho Quer acreditar em alguma coisa A esquerda A esquerda tem sede de poder Se você estudar A história da esquerda É... Desde a União Soviética E etc e tal É... Tem um livro Muito interessante O livro Se chama O Elo Perdido 1964 Tem um prefácio De Olavo de Carvalho Muito interessante Esse livro Ele vai retratar ali Ô Netinho Como que a União Soviética Né É... Se implantou ali Na Tchecoslováquia E aí Foi covardemente Enganando O povo Eles vendem Ali É um projeto Como solução Só que esse projeto Ele acaba Matando o cidadão de bem E colocando o cidadão de bem Na forca Essa é a esquerda Essa é a esquerda brasileira Ela coloca Te vende O projeto Fala que vai resolver O problema da sua vida Mas por trás Tá ali Te apunhalando Pelas costas E é... É... E é isso daí Que a gente vê É o que tá acontecendo aí No... Os prefeitos Lá do Nordeste Né Exatamente O FPM O FPM Tá... Tá... Tá chegando Nas prefeituras Quem fez o L Lá dos prefeitos Estão sofrendo É... Tem um vídeo Terrola nas redes sociais E o Lula conversando Com os prefeitos Que o presidente Tem que ter esse elo Com os prefeitos Ajudar os prefeitos E ver que o Precisa Tá todos os prefeitos É... Fazendo greve Querendo E ele foi lá no Ceará Né Tim Falar Fazer marketing aí Com os prefeitos E tal E agora a gente vê aí Né Os prefeitos que fizeram L Estão ficando sem verba Pra cumprir a sua folha Isso daí é... 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 É uma covardia É uma covardia Porque a gente vê A gente... É... É... Tem servidores que tem família Então eles não estão se importando Nem com... Nem com quem são Do próprio lado deles Imagina quem é da oposição Quem é da oposição Não tem nem como É... Eu quero mandar um abraço Pro meu amigo Jane A minha esposa Mandou mensagem no zap Aqui que o Jane Entrou aí Mas eu não dei... Eu demorei pra mandar Um alô pra ele Jane um alô pra você Porque aqui demora Pra chegar pra mim Aqui demora Pra chegar as mensagens Aqui pra mim Quero mandar um abraço Pra minha amiga Rose Laranja Lá de Cariacica Sede Rose um abraço Entrou e está nos assistindo Ela diz Boa noite Rose trabalha com brinquedo Pra criança Tem mais de 15 brinquedos Rose Eu quero marcar aí Um dia pra mim Nesse touro mecânico aí Vou mostrar que eu sou Maião mesmo, tá? Vou ficar aí Os 8 segundos Nesse touro aí Nesse touro mecânico Garralho pelo chifre É... Josi... Ah, meu óculos Ah, Alves Costa É parente seu? Josi Alves Costa Cosme É isso? É Alves Costa Cosme Tá difícil É, tá difícil mesmo Tá... O negócio não tá... O negócio não tá bonito Não tá bonito não É... Deixa eu ver o que mais Ele falou que... É... Consegue enviar para Ninguém Transmitir no Instagram Tem como... Não Quem tá no Instagram Se tiver um link lá É... O Facebook é ligado Você pode não ter Facebook E eles aceitam você Assistir a live Tranquilo, tá? O Facebook é ligado Com o Instagram Mesmo se você não tiver Se você clicar num link No Instagram Você vai direto Para a live ao vivo Vamos lá Tá demorando muito Para chegar aqui, gente Eu quero mandar um abraço Aqui, Gabriel Eu tive domingo Eu tive domingo Com esse cara aqui Meu amigo mestre É... Mestre Wilson Félix Campeão por cinco vezes Mundial de kickbox Viajou o mundo aí Não viajou o mundo todo Mas viajou aí Bastante país Conhece bastante gente Ele tá na capa da revista Master lá de São Paulo Tivemos junto lá Fazendo a cobertura Domingo Lá no Cravo e a Rosa Teve lá um seminário Com o Xi'an Francisco Filho O lutador Ele é mestre Sete dan Ele foi o único lutador Do mundo Que lutou Sem lutas No dia Sem se hospitalizar Imagina Sem lutar Sem luta No dia Sem se hospitalizar E tava lá também Meu amigo Fábio Bueno Eliane Ferreira São os proprietários E editor da revista Márcia lá de São Paulo Que faz cobertura de luta E a próxima revista Agora eu posso perguntar Vai tá lá Fiz a entrevista com eles O posso perguntar Vai tá lá na revista Márcia O mestre Félix Vai tá de novo Na capa da revista Do mês que vem E o nosso programa Posso perguntar Vai tá lá Mandar um abraço Pro meu amigo Mestre Félix Shian Que é mestre Em japonês Mestre Francisco Filho Beleza Um abraço pra vocês Ele já foi pra São Paulo Mas que Deus abençoa A Rose diz assim Até hoje Eu tô te esperando É só você marcar Isso aí Vamos marcar aí Pra gente montar Nesse tour aí Gabriel Mais um papo aqui Que Gabriel é um cara inteligente É bom Misturar com gente inteligente Que a gente aprende A gente aprende mais Vamos lá O próprio Deus nos ensina isso aí É Chegar aos pés daquele Que tem algo Pra nos passar Né Gabriel Então Vamos lá Gabriel Uma pergunta Que eu fiz isso com o Polese Falar nisso Polese Ó Você tá me devendo Você falou comigo Que se você ganhasse Você ia voltar aqui Não voltou aqui Eu já faço logo ao vivo Grava aí Quem tiver gravando E manda pro 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 Polese Polese Não O nome dele é Lucas Polese É o Lucas Polese Pra vocês entenderem quem é Ele teve aqui É Quando ele não foi Tava candidato Tava candidato ainda Veio aqui Foi Foi um podcast legal A audiência e tal Mas me prometeu Que quando ele ganhasse Ele ia voltar Ele me responde só Oi Tudo bem Ok Mas não me responde No whatsapp Certinho Polese Responde Se você vai vir Ou não Nos ajuda aqui Né Gabriel Quando tava lá embaixo Eu tenho certeza Quando tava lá embaixo Vê aqui Entrevissor A gente não cobra A gente não cobra ninguém Mas eu volto aqui de novo Tá na audiência legal Volta aqui Nos ajuda aí Dá um conteúdo legal Então Polese Nos ajuda aí Ajuda a gente aí Beleza Gabriel A pergunta que eu ia fazer Acabei esquecendo Lembrei do Do Polese Acabei esquecendo Deixa eu lembrar aqui Não pode esquecer não Que é pergunta importante Enquanto eu Eu vou lembrar Eu vou tá com É sensacional MZR Transportes É sem igual Te leva em qualquer lugar Serviços de motoboy À sua disposição MZR Transportes É sem comparação E vai chamando Mais segurança O atendimento Vem pra MZR A qualidade Segurança É o nosso forte Então vem pra MZR Transportes Coletas, encomendas, entregas, serviços postais, serviços bancários e muito mais Sua empresa tá precisando contratar motoboys terceirizados Chame a MZR e faça seu orçamento Chamou? Chegou WhatsApp 27981122544 Também 27988729923 Atendemos Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana Credibilidade tem nome MZR Transportes Você conhece a JTP Energias? Somos uma empresa de engenharia solar, elétrica e automação Fazemos projetos elétricos, mas somos especialistas em energia solar Estamos de volta, estamos de volta, Gabriel Costa Lembrei a pergunta, uma pergunta muito importante Eu fiz isso, porque eu lembrei da pergunta, porque eu lembrei do Polésio Eu perguntei isso com o Polésio e vou perguntar também pro Gabriel Costa Gabriel, a sua idade mesmo é? 26 anos 26 Tá novo, tá novo Tá novo, tem muito aí pra experiência não Muita coisa boa pra trazer, porque os jovens hoje tá expandindo muito Tem muita coisa boa pra trazer pra política A política precisa de jovens, sim, jovens que tem esse pensamento aí bom De conservador, cristão, que vai trazer algo legal A pergunta é sobre o processo Mas antes da pergunta entrou mais alguém aqui Arroz e laranja, não, até eu tô te falando É, Chiara Joga, joga duro, Gabriel, tamo juntos sempre Manda boa noite pra Chiara aí, Gabriel Obrigadão, Chiara, obrigado aí pelo apoio E é isso aí, a gente não pode se acovardar não, né O nosso lema é não retroceder, não precipitar e não se acovardar É, Jean Carla, Alves Costa, Rios Deus te abençoe, meu filho, a mãe? É, a mãe tá assistindo aí É, a mãe tá assistindo aí É, a mãe, a mãe não vai chorar aí não, hein A pergunta é, Gabriel Tem processo? Por que eu tô perguntando? Porque a gente sabemos aí como é que a esquerda faz aí Qualquer coisinha que é processar, tal Você tem processo aí de algum parlamentar que já está na Na, 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 na Tem algum processo aí contra você? Ó, Netinho, até agora só teve ameaça Mas, é, a ameaça que eu tive até recente agora, no início do ano A ameaça mais incisiva aí foi do senador Rivotril, né, o Marcos Duval Que pra mim é um covarde que não honra as cuecas e as calças que veste É, porque ele é muito bravo em rede social, né E aí, quando eu fiz os vídeos dele, quando ele foi lá em Brasília no ginásio Quando, após lá o 8 de janeiro Ele foi lá no ginásio, né, se passando aí de patriota O povo aclamando ele E eu fiz questão de gravar 3 ou 4 vídeos Deu mais de 1 milhão e meio de visualizações E, inclusive, chegou até ele, né, Tim? Chegou até ele E aí, um dos assessores dele chegou lá pra mim Eu até mostrei pra assessoria Ele falou, ó Chegou lá e falou assim É, que feio você espalhando fake news Fake news, né, Tim? Eu peguei todos os dados da conta Da conta do perfil dele Tanto do Facebook, canal do YouTube, Instagram E aí o camarada ainda tem a coragem de chegar pra mim e falar Que eu estava produzindo fake news E aí, no final, ele fala bem assim Fica esperto porque a Polícia Federal tá de olho Falei, irmão, você pode revirar minha vida Pode revirar minhas contas Não recebo dinheiro de ninguém Não recebo dinheiro público de ninguém E eu só sou um jovem Assim como o Paulese Inconformado com a política Canalha que a gente vive Pra mim, eu não consigo Pessoal, eu não consigo Compactuar com mentira Enganação, entendeu? Ainda mais se tratando, né, Tim? De pessoas Igual a gente estava falando aqui no início De pessoas que não têm acesso Tanto acesso à informação Então esses caras se aproveitam Da boa vontade Da boa índole dessas pessoas E enganam, mentindo Mentindo, falando que tá do lado Falando que vai defender os patriotas lá Tamo junto Tamo junto, né? Tamo junto Mas a faca tá Tá na porta Então assim Que tamo junto que é esse? E aí a gente faz esse trabalho, né, Tim? A gente divulga A gente mostra quem é eles realmente E infelizmente E infelizmente a gente tá É vítima, né? De ameaças Mas até o presente momento Ninguém teve a coragem ainda De meter o processo Bom, pelo menos ainda O agente lá Como é que dá o nome? É... O cara da... 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 Ou da... Da justiça Não bateu lá em casa ainda não Mas se bater A gente vai ter... A gente vai ter coragem de enfrentar Porque eu posso ter cara de menino Mas eu já sou um homem formado Pai de família Então não tenho medo de ameaça, né? Eu perguntei porque Nessa... Nessa... Nessa política que nós vivemos hoje, né? O... O... O Gabriel Tá fácil levar o processo hoje Sim, sim Quando se fala a verdade Os valores tão... Tão trocados Quando você fala a verdade Você é ruim Se você emitir Você é bom Se você for contra algo Que... É... Tá tentando acabar com a família brasileira Com a família tradicional Você é ruim Você leva o processo A gente vê nas redes sociais aí Nós vemos o que tá acontecendo Então... Por isso que eu perguntei E eu vejo que você posta lá Algo a favor da família A favor da tradição Sim Da família É... Do evangelho Que tá... Eles tão querendo acabar com o evangelho Colocar... Coloca... Tá querendo colocar O... 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 Macumba lá Como saúde É... Os terreiros de banda, né? Nada contra vocês aí Vocês batem o tambor que vocês quiserem Eu não bato o tambor Vocês vão bater o tambor que vocês quiserem Eu toco o teclado na igreja O chip Gabriela Rocha Gabriel Guedes Aí eu toco Tambor não É com vocês Mas, cara Não tem condições Se colocar Não tem nada a ver com saúde Não O que eles querem é... É... É basicamente É sambar com dinheiro público, né? Então... Eles tem muitos terreiros aí Que... Não vou acusar Mas eles tem muitos terreiros aí Que usam como manobra, né? Pra fazer diversos... Diversas atrocidades Não vou... Não vou falar aqui os nomes Mas... A gente já sabe Vindo da esquerda Tem alguns, né, Gabriel? Que faz certo Certo sim Não, tem alguns Sim Eu tenho amigos da Umbana Tenho amigos do Centro Espírita Isso aí Respeito todos Eles gostam do meu trabalho Me apoiam também E... Tenho o maior carinho Por todos Nós, como cristãos Nós somos... É... Pautados na Bíblia E nós temos que amar o próximo Como é nós mesmos Não importa quem é Não importa quem seja É... Mas... Essa questão, né, Tinho Do... Do... Você falou aí Das pautas, né? É... Parte dessas... Dessas pautas, né, Tinho Que a esquerda, né? Hoje Ela... Ela incrimina a gente Por nós defendermos As nossas pautas Parte dessa culpa É nossa Porque Martin Luther King Ele fala uma coisa Muito interessante O que me preocupa Não é o grito dos maus Mas é o silêncio dos bons É verdade Então, quanto tempo A gente ficou Calado Né, Tinho Calado Com esse papo De política e religião Não se mistura Ah, não vamos misturar Política e religião Esporte São coisas Que a gente Não deve falar Porque senão A gente perde Amizade Então a gente Levou isso Como praticamente Uma cultura E isso Foi de um impacto Extremamente Gravíssimo Se tratando Em quesito De política Porque nós Dos bons Ficamos calados Enquanto os maus Usados por Satanás Tomaram poder E acabaram Com o nosso Com o nosso país Hoje a gente Tem Hoje a gente Não vive Na minha opinião Um estado Democrático De direito Porque eles Aparelharam Tudo pra eles Então assim Parte dessa culpa É nossa E em 2022 Agora A gente teve As eleições Presidenciais 30% Dos evangélicos Votando na esquerda Verdade Isso eu concordo Contigo, Gabriel 30% Cara Se você pegar Né, Tinho Nós temos aí Pouco mais de 80% Da população brasileira Nós 30% É quase 20% Aí faltando Pra ir pra metade Então assim O que que o povo Brasileiro Cristão Que votou na esquerda Tá esperando Tá esperando Que eles vão apoiar Nossas causas Tá esperando Que eles vão apoiar Nossas pautas Defender A família tradicional É óbvio que não Gente É óbvio que não A esquerda Ela trata O próprio Lula Falou, né Tinho Dia 29 De junho Ele falou Na reunião Do Foro de São Paulo A pauta De família Pauta Pauta Conservadora Esse negócio De patriota Foram coisas que Historicamente Eles aprenderam A combater E aí eu vejo Né, Tinho Cristãos Votando na esquerda Então, Né, Tinho Parte dessa culpa Do Estado Que nós vivemos hoje É nossa É verdade Porque nós somos Negligentes por muito tempo Mas Bolsonaro Levantou aí Abriu os olhos Quem conseguiu Quem quis enxergar a verdade Mudou de lado Você, por exemplo Você viu Que não era Um caminho promissor Você viu A esquerda Não Não tinha um projeto De futuro Nem pra você Nem pra sua Nem pra sua família E você Abriu os olhos Não tinha nada de bom Exatamente E você abriu os olhos E isso é louvável Agora Eu tava debatendo Na barbearia Quando eu fui cortar o cabelo Tinha um O rapaz Você ia falar Que ia fazer a barba Que eu ia perguntar E aí Tinha um O barbeiro lá Tava debatendo Com o cliente E o cliente Ele era de esquerda O barbeiro Ele era de direita Conservador e tal O Conversa vai Conversa vem Eu fui Do nada Eu fui Eu fui Colocado no meio da conversa E aí Eu perguntei pra ele Eu falei Irmão Mas peraí Primeiro Pra mim te entender Eu tenho que entender De que lado Aonde que você tá na história Você se define como Ah eu sou um social Capitalista Eu falei Mas como é que é isso Não eu sou Eu sou socialista Mas eu sou a favor do capitalismo Então assim A esquerda Na sua maioria Eles não sabem Nem o que eles defendem Porque o socialismo Em si Ele é o que Ele é Ele é donos Eles são donos Do meio de produção Não existe Propriedade privada E o estado É dominador De tudo o que acontece Então assim E o cidadão de bem É refém do estado Ou seja O que você vai comer O que você vai beber Até os comerciantes Tudo 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 depende do estado Mas ele defende Que O socialismo Mas que Seja um socialismo Com incentivo privado Gente isso não existe Tem como Isso não existe Não tem como Existe uma palavra na bíblia Que a gente interpreta É muito errado Quem se assenta Na roda dos carecedores Eles acham que essa palavra Deus está dizendo Só assim Você tem uma turma Sentada ali Bebendo fumando Cheirando E você senta Não é Gente Vou explicar para você Se o PT apoia O aborto Já está aí A aprovação A legalização Das drogas É contra a família Tradicional Como o Lula disse Muitos aí Do PT Sexualização Das crianças A partir de 14 anos Para trocar de sexo Aí se você vota Você quer evangelho Está falando para quem é evangelho Quem não é evangelho Vota quem quiser Faz o que quiser Mas quem é evangelho Quem é cristão Vou botar Você nem é evangelho Quem é cristão E vota nisso É Não entende O que significa Essa palavra Isso é sentar Na roda Descanecedor É como se fosse Aquele ditado popular Quem mistura com porco Parelo come Meu irmão Se você votou Você apoiou Ah Eu não apoio a bota Apoia Se você não apoiava Você não votava Ah mas quem apoia ele Não importa Você deu chance para ele Exatamente Para ele legalizar Tem uma parcela de culpa Não adianta Fazer igual Pilatos Fez com Jesus Lavar as mãos E entregar Ao vento Para decidir Quem votou na esquerda Você que é cristão Nós estamos aqui Direcionando a palavra Para você Você que é cristão Evangelho Que se diz Defensor aí Do evangelho de Cristo Você é um hipócrita Porque você Diz que defende Nas quatro paredes Mas aqui fora Você defende Políticos Que são a favor Do aborto E olha que A bíblia Em toda a história Da bíblia Inclusive Cristo Ele é o dono Da vida Então quem somos nós Para decidir Quem é que vai nascer Ou quem é que vai morrer É verdade Então nós estamos Nos colocando Nesse momento Acima de Cristo Então Cristão Que vota na esquerda O cristão Que se diz De esquerda É igual Água com salsicha Não serve para nada Serve para nada E se deixar muito Salsicha na água Você não consegue comer Olha só Como é que funciona É porque você Tem muitos que não entendem O que é perder um filho A minha esposa perdeu A minha esposa Teve um aborto instantâneo Minha filha demorou 15 anos Esses casos são exceções Esses casos são exceções É só para eles entender O sofrimento que é Ter um aborto instantâneo Para quem é família Que está apreensivo Esperando o filho Minha esposa teve Quase 3 meses 2 meses Se eu não me lembro Um aborto instantâneo Demorou 15 anos Tratamento e tratamento Deus teve que fazer o milagre Deus teve que jogar Minha esposa no chão E o anjo operar Para ela se engravidar Então é porque Vocês não sabem O que é perder um filho Ainda mais querer abortar A que a mãe quer A mãe quer Mas a criança Que está ali dentro Ela é inocente Ela não sabe O que a mãe quer O que a mãe não quer Ela não sabe O que está acontecendo Meu corpo, minhas regras É, meu corpo, minhas regras Só que numa gravidez O corpo da mãe Passa a ser o passivo E o do bebê ativo É verdade Mas isso é uma pauta Mais feminista Meu corpo, minhas regras Já que você tocou no feminismo Eu posso falar uma coisa para você Eu não me adapto Nessa palavra feminista não Feminista Rapaz Para mim Deveria não existir Essa palavra Feminista Se vocês apoiam Vocês que são feministas Apoiam a mulher feminista Ah, eu sou feminista Se eu creio assim Feminista Vamos lá Tá aqui feminista Tem que apoiar tudo relacionado à mulher Se a mulher apanhou É da direita Opa, vamos lá Né? Se é feminista Vamos lá Mas só vai Mas eles Eles não vão nessa linha de raciocínio Essa tem que ser a linha de raciocínio Porque Já que eles falam Que o feminismo Defende as mulheres Os direitos das mulheres Deixa eu mandar um alô Aqui que ele entrou Se não ele sai Meu amigo José Zampilli Da pizzaria Zampilli Entrou aqui Dando boa noite Para o Gabriel Boa noite Netinho E a Ana Maria Ela disse Não dá boa pra essa petralhada não Gabriel Pode continuar Então assim Netinho É o que eu falei no início A esquerda Ela vende Ela faz o marketing Vendendo Um paraíso Mas na verdade Ela te entrega o inferno É o papagaio Velho com cachata Exatamente Então assim O feminismo Ele vende a ideia De que Não Nós estamos apenas Defendendo o direito Das mulheres O direito Que as mulheres Têm De De entrar nos locais E não ser Descriminalizado E tal Só que Se a gente pegar As teóricas feministas As teóricas feministas Por exemplo A Simone de Beauvoir Que eles adoram É uma das profetas Entre aspas Do feminismo A Simone de Beauvoir Por exemplo Ela era uma pedófila Ela era uma professora Que levava ali As suas alunas Para ter relações sexuais Com seu marido Sartre E é feminista E ela sim É uma grande Revolucionária feminista Que é aplaudida Inclusive Dentro das universidades E aí E o que a gente Não vê Né Tim É esse grupo De feministas Exaltando Por exemplo Mário Tereza de Calcutá Exaltando Maria Exaltando 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 E professores Que protejam Seus alunos Em ataques Exatamente E eles não Exaltam essas pessoas Porque eles querem Exatamente Perverter E acabar Com a imagem da mulher E é exatamente isso Que o feminismo quer Se você pegar Ô Netinho Um casal aí De meninas Que se relacionam Uma Das duas Vai parecer mais com o homem É verdade Uma das duas Vai parecer mais com o homem E esse é o feminismo Na prática Isso aqui Eu tô dando Só um exemplo Muito simples Que a gente vê No nosso cotidiano Então assim Ele desconstrói A imagem da mulher E coloca Aquele papo Do meu corpo Minhas regras E aí acaba Matando E também Inclusive Falando em relação a isso Se tratando De aborto Inclusive Elas falam Que defendem Mulheres Mas existe 50% De chance De acontecer Um aborto E ser também Uma mulher Uma menina Então quer dizer O feminismo Além de destruir A imagem da mulher O feminismo Também mata Mulheres em potencial Tem que defender O feminismo Exatamente Todas as vidas Importam Então quer dizer É só as vidas Que elas querem Que sejam defendidas E não as que Realmente Precisam ser defendidas Esse é um feminismo Assim dando Uma pincelada Bem Bem sutil Bem básica É só o básico Eu vou montar O dos homens Também Vou criar um nome Homicídio Já que Vou fazer Só a favor Dos homens E escolher Também Porque isso é Uma escolha Na verdade É escolha Essa palavra Feminismo É só para Minha regra É isso que eles querem Não querem Ser a favor De todas Tem que ser a favor De todas Exatamente É separar não Ter que ser todas Crianças Jovem Qualquer área Moleque É pano de marido Ó vocês que Ó vocês que batem De mulher aí Pelo amor de Deus Não faz isso não Se eu passar na rua Vê eu vou Passar em você Tá Pelo amor de Deus Já presenciei isso Na rua É revolta É revolta Não quer Vai embora Larga Separa Não sou a favor De separação Mas é melhor Separar do que morrer Inclusive nesses casos Nete Interessante você Colocar essa situação Eu não vejo Nenhuma feminista Ir lá Abraçar Essas mulheres Agredidas Essas mulheres Por exemplo Desculpa Essas mulheres Por exemplo Que são agredidas No morro Que são mulheres Namoradas De traficantes Que são espancadas Eu não vejo Feminista Ir lá subir No morro Defender essas meninas Então assim Que defesa De mulheres É essa Que elas vendem É uma hipocrisia Fora de sério Mas se tratando Da esquerda A gente Não espera Coerência nenhuma É verdade Isso é um assunto Tão abrangente Tão grande Que se a gente Fosse Falar mesmo Gabriel Tinha tanto assunto Tanta coisa Que a gente vê Acontecendo O mundo Parece que Na verdade A Bíblia Nunca falou Que o mundo Iria melhorar Na verdade Quem tenta Melhorar São nós mesmos Nossas vidas espirituais Almejar O galardão É a promessa Que Deus Ele nunca vai deixar De cumprir Essa promessa Para aqueles Que são São salvos Aqueles que são dele Aqueles que permaneceram Na sua presença Aquele perseverar Essa promessa Ela nunca vai faltar Ela pode Tardar Vai Pode tardar Não tem importância Mas ela nunca vai falhar É a promessa Do galardão Da volta de Jesus E lembra Para vocês Que gostam De falar De falar Mal Do evangelho Dos cristãos Que gostam De Passar papel De na bunda Passam Crucifir Vocês que gostam De fazer Essas Essas Maldades Vilipendio religioso É isso aí Obrigado Gente religiosa Fala de novo Fala de novo Vilipendio religioso É crime Não vou falar Nem de crime Não É um crime Tanto aqui É uma coisa Tão séria Vai responder Dois tribunais Tanto aqui na terra Como quando Jesus voltar A bíblia fala Que todos os joelhos Não é um não Todos os joelhos Se dobrarão Perante ele E todos vão ser julgados Uns Vão pro inferno Uns não Muitos Vão pro inferno E poucos Vão subir Para o céu Então Fique ligadinho No que vocês fazem Se vocês São da Umbanda Fique lá Não critica O evangelho Se vocês são Do candomblé Fique lá Não critique não Deixe cada um Do seu cada um Deixe cada um Cumprir aquilo que quer Fazer aqui na terra Cada um Deus deixou escolha Pra todo mundo Sem dúvida E não te obriga É tanto que a bíblia Fala assim Eis que tua porta E bata Se você Sim Você abrir Eu entrarei E serei contigo Se não abrir Não arrume Então A escolha é sua Beleza E Falar de religião Pode falar Pode ficar à vontade E essa questão Netinho Ela é interessante Se tratando de política E cristianismo Nós temos também Outro lado De pastores Que se vendem Em troca de De mazelas Políticas Por exemplo Pastores que vendem A igreja Como Como um motel Isso é a igreja saber Isso é a igreja saber Muitas das vezes É a igreja saber Pastores que fazem Da igreja O motel Porque Satisfazem Ali os seus Desejos Pessoais Com políticos Em troca De um ar-condicionado Em troca De um banco De uma cadeira Acochoada É Você também Vai prestar contas Com Deus Então É Não deixem Se enganar Nós cristãos Todos nós Um dia Iremos prestar contas E se tratando De questão política Nós temos também Tem que tomar cuidado Porque as próximas eleições Vão vir aí E cuidado Com associações De pastores Pessoal Cuidado Com determinadas Associações De pastores Que colocam Candidatos Na sua Na sua Chapa aí Para que Esse candidato Seja uma Marionete Deles Dentro da Política Esses pastores São pastores Que fazem sim Da igreja Um motel E vocês Tem parte Com Deus Em relação a isso Vocês tem Vocês tem Um Um peso Enorme Mas Nós temos também Netinho Como por exemplo Pastor Dinho Que tem feito um trabalho Excelente ali na serra Representando e defendendo O evangelho Do aquele Ilha da serra Da serra E Se Deus quiser Tá sendo aí Cotado né Bastante cotado Pelo Pelo povo cristão Ali na serra Pra vereador No ano que vem E vai ter nosso apoio Nós Vamos fazer campanha De graça Pra ele na serra E Nós temos que ter Pastores assim Pastores de coragem Que peitem o sistema Que defendam o evangelho Não ficar fazendo Da igreja Um motel Trocando O apoio Político Por mazelas De ar-condicionado De banco Porque isso daí Deus tá vendo tudo E se tratando de política Carguinho de Receber Ele não precisar de ir lá Só buscar Exatamente 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 Mas Esse é um lado Que o povo evangélico Acredito que seja Esses 30% aí Que votou na esquerda Que sejam pastores Assim Mas nós temos também O do outro lado Onde existe Pastores que estão Comprometidos Com o evangelho De Deus Pastores que peitam Que não tem Que não tem medo De colocar a cara a tapa Que defendam o evangelho Por exemplo O Lula No meio das eleições Ele falou Que se ele ganhasse Ele ia colocar os pastores Pastores e padres No seu devido lugar Então Aonde estão esses pastores? Aonde que tá A igreja de Cristo Nisso tudo Se nós Somos covardes No meio De uma tribulação O que Deus Pode confiar Na nossa mão No dia Que a igreja Precisar É verdade Quando que Deus Vai confiar Em uma igreja É É Vai confiar projetos Em uma igreja Fraca Que se vende É óbvio que não E eu acredito Netinho Que a pandemia Não só Não tô aqui Elogiando pandemia Óbvio que não Mas Acredito que Deus Permitiu Que acontecesse Essa pandemia Que a gente viu Muitos Muitos cristãos Muitos Muitos prédios Condomínios Cantando louvores Colocando luzes Em forma de cruz Eu achei muito bonito É óbvio Mas Depois que passou A pandemia Cadê esse povo? Cadê esse povo? Sumiu todo mundo Cadê esse povo? E a gente vê aí A esquerda Pintando e bordando Dentro da igreja E a gente vai deixar Esse pessoal Se infiltrar Dentro da igreja Dentro da salinha Dominical Das nossas crianças É óbvio que não É óbvio que não Porque eles vão Encontrar gente Como eu Como eu Como você Como pastorinho Como outros cristãos Também Que vão tá lá Pra enfrentar E doa quem doer Verdade E doa quem doer Eu acho o seguinte Gabriel Que cada vez mais Nós Cristão É Fazer E gosta Fazendo Trazer A tona Publicar Verdade Isso ajuda Bastante E nós temos Que fazer Esse é o papel Seu Esse é o meu papel Nós 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 Temos que usar As redes sociais Naquilo que vai Agradar os olhos do senhor Aquilo que é verdade Aquilo que é bíblico Aquilo que Que não tem como escapar Ninguém vai escapar Disso aí Então Esse é o momento De nós Cristão Mudar É o que a gente faz Tem muita Descrição aí Igual você falou Calado Que não tá nem aí Não se importa Eu tô na igreja Tô esperando a salvação É Mas não é só isso Que Deus falou Não Tem que guerrear Tem que guerrear Gabriel Eu quero comentar Aqui um amigo Que entrou aqui Heraldo Silva Entendeu Boa noite Heraldo Silva Ele vai tá aqui Segunda-feira Ele é presidente Do partido PMB Partido Das Mulheres Brasileiras Eu acho Se não me engano É o 35 Lá da Serra Se não me engano Ela é da Serra mesmo E vai tá aqui Segunda-feira Vai tá falando aí Sobre o partido Eu mesmo não conheço O partido PMB Da Mulher não É o PMB Partido Da Mulher Brasileira Vou entrevistar ele aqui É bom que a gente fique sabendo Como é que surgiu esse partido De onde é Quem é É bom que a gente fique sabendo Né Gabriel Vamos conhecer aí Quem é esse partido Eu não conheço ainda não Vamos conhecer aí Partido das Mulheres Eles tão querendo mudar agora A sigla pra Por Mais Brasil Tão querendo trocar o nome também Na verdade vai Vai fazer uma limpa agora Vai trocar Vai fazer uma renovação Em todos os partidos agora Não sei se o PL vai ser Mas o PTC já teve Que é o Agir Alguns aí já teve Algumas modificações Na verdade vai mudar A cara aí Da maioria dos partidos Eu não sei se o PL vai Vai O PL já mudou né Porque antes era É Na verdade já mudou Era um globo Pegando ali Metade da bandeira Do Brasil Com a faixa vermelha E agora trocou Pra verde e amarelo Então todos aí Estão passando Essa mudança aí Alguns estão mudando A sigla As fotos Mas É isso aí Não importa O importante É o caráter da pessoa Eu tô pensando Vim vereador Com Cariacica Eu queria vir pelo PL Mas o PL Se tratando de vereador Se tratando de vereador Vereadores de vitória Cara Essa câmara de vitória É uma vergonha É uma vergonha É uma vergonha Nós temos ali Dois ou três Que se diz de direita Né E o resto é Base governista E o pessoal da esquerda Pegou carona No rado do foguete Também pegou carona É E a gente não vê Ali a Uma oposição ferrenha Na câmara de vitória O que tinha Foi pra federal O que tinha Foi pra federal Mas Gilvão Um grande abraço Irmão Grande abraço Tem feito Um trabalho Excelente Tá brilhando Tá representando Demais Os caprichabas O povo conservador Do Espírito Santo E Parabéns aí Irmão Excelente trabalho Fez um excelente trabalho Também como vereador Ele falou Que o PL Era PR O Heraldo Do partido Do PMB Falou que o PL Era É PR É Muito tempo PR Mudou Pois é E aí A gente agora Vai ter o Capitão Assunção Né Vai ser Candidato prefeito Vai ser Já é né Pré-candidato A prefeitura Vai ganhar De goleada E aí A direita Vai ter aí Uma oportunidade De representar Né Vai ter um representante Na verdade Que representa As nossas pautas Que não fiquem Em cima do muro Igual Muitos prefeitos Que tem por aí É Porque essa Essa política De ficar em cima do muro Eu falo que é aquela Política do bichano Né Aquela Que o gato só fica Em cima do muro Olhando dos dois lados Então assim É Não dá Não dá pra confiar Em pessoas Que ficam em cima do muro Jesus foi tentado Várias vezes Por Satanás No deserto Depois do jejum De 40 dias De 40 noites Etc Mas não ficou Em cima do muro Ele preferiu Ele preferiu não Ele representa Ele era o verbo Então assim Ele Ele se posicionou Então Nós temos também Esse papel O papel do cristão É ser um pequeno Cristo Então sendo um pequeno Cristo O nosso papel É se posicionar E quando não Fazemos isso O que nos resta É o peso Da omissão E se nós somos Praticamos a omissão Nós também somos Cúmplices daquilo Então não dá Para ficar em cima do muro Nas próximas eleições Felizmente ou infelizmente Aceitem ou não As eleições Estão polarizadas As próximas ainda Estão polarizadas Hoje Você Não se colocar Nem a direita Nem a esquerda Nem o centro O que seja Você está Praticamente Em cima do muro E se neutralizando Em uma área Que você precisa Ser posicionado Porque a política Netinho Ela também Ela Não é que nos obriga Mas o candidato Parlamentar Ele precisa ter posição Ele precisa Mostrar para que ele veio Qual é a pauta Que ele defende Isso tudo Precisa de posição Então se o parlamentar Ele foge De simples perguntas Igual a prefeitura De vitória Hoje Se você perguntar Para ele O que você acha De implantar Um quebra-mola Na rua X Não vai te responder Então poxa Tem que avaliar Não tem que avaliar Não tem que avaliar Nem responde isso Nem responde isso Mas O que vitória Precisa hoje É de um prefeito Que abrace Independente Seja de direita Ou de esquerda Que seja um prefeito Que atenda A população Que não olhe Se a pessoa Se aquele que está Lá em cima do muro Ele é petista Ele é de esquerda A gestão Ela tem que atingir A todos Eu penso dessa forma Um prefeito Ele tem que ser Uma pessoa Moderada Nem extremista E nem muito Em cima do muro E nem muito covarde Aliás Tem que ter A posição Covardia Não deve existir No vocabulário Tem que ter a posição Mas tem que ter Uma posição firme E trazer projetos E eu acho que isso O PL O nosso partido Está trazendo E vai ter Uma grande oportunidade Com o capitão Assumpção O meu amigo O Heraldo Presidente do partido PMB Ele falou assim Temos que ter Clareza Naquilo que defendemos E Pensamos Isso aí Exatamente Isso aí Importante isso aí Não importa o partido Que você é Mas você tem que Declarar Eu sou daqui Não abo mão Eu estou aqui Você tem que Você tem que ter Uma 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 posição Né Gabriel Tem que ter Uma posição Acabou E a juventude Pessoal Se tratando disso A juventude Também nós temos Um papel Muito importante É Essa 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 velha Política Ela vai morrer Daqui a 10 A 20 Anos Então o que Que a gente Vai deixar O que que a gente Está preparando aqui Para os nossos Filhos Eu sou pai Eu tenho 26 anos Mas sou pai Sou casado É Então assim O que que eu quero Deixar É Para minha filha Qual o futuro Que eu quero Deixar para minha filha Qual que é o futuro Que eu quero Construir Para as nossas Famílias Né Não falando Só da minha Mas como um parlamentar A gente pensa De forma É Global Né A gente tem que Encaixar todo mundo Então assim É A juventude Hoje Precisa Se posicionar Nós temos Um papel Extremamente Importante Nós não podemos Fazer Igual a geração Dos nossos pais Foram educadas Política e religião Não se mistura Não Nós temos que Falar assim De política e religião Nós temos que Falar de política e religião Tanto na faculdade Tanto dentro da igreja Tanto dentro da nossa escola Seja no fundamental No ensino médio No trabalho A gente tem que falar A gente tem que falar Porque a política Aonde que a gente vai A gente acaba Falando E tendo Frutos da política Pra mim Tá aqui hoje Foi fruto de uma política Então assim A gente não vive Sem a política A gente não vive Sem o cristianismo Então não tem como Fazer esse paralelo E falar que Política e religião Não se mistura Então nós temos Agora eu falo direto Pra juventude Nós temos um trabalho Enorme pra fazer Nós temos que fortificar Nossa base Trazer conteúdo Pra nossa juventude E o PL tem um projeto Netinho É bastante interessante Agora O PL PL Jovem E nós temos A liderança Do nosso Deputado estadual Lucas Polesi Então assim Nós temos que trazer Essa juventude Capixaba Pro nosso lado Porque a gente Vê aí da esquerda União Conselho De jovens Negros Não sei o que Perereia Comunista A gente vê aí Jovens De grupos De universidades Da UFES Por exemplo De outras Instituições federais Por exemplo O IFES Então A gente precisa Fazer um trabalho Vocacionado Pra que Essa juventude Não seja Pescada Roubada Essa palavra Certa Pela esquerda Então nós precisamos Urgentemente Fazer Esse Esse trabalho Com a juventude Do nosso estado E eu creio Que pelo menos Aqui no nosso estado Com esse novo projeto Do partido E Com as lideranças Que a gente tem Nós vamos conseguir Resgatar Essa juventude Da mão Do De satanás Da esquerda Muito bom A fala de Gabriel Muito bom Então a juventude A juventude Tem que entrar Infelizmente Tem muitos jovens Que foram enganados Isso é fato Tem muitos jovens Que foram enganados Tem muitos jovens De mente fraca Estudo 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 Mas não sei Pra onde Que vai o estudo Tem muitos jovens De mente fracas Ainda Na área Na área Da política Tá gente Falando Estudo Na política Muito fraca Acredita em qualquer coisa Come qualquer coisa Nem come Engole qualquer coisa Né Gabriel Então os jovens Tem que tomar muito cuidado Do que tá Tá se alimentando Politicamente falando Porque Tá sendo enganado Por muitas pessoas aí Gente Eu quero fazer Um mexendo aqui agora É Você que precisa de Aí falar disso Quero justificar aqui Algumas pessoas Tão me mandando mensagem No whatsapp Se eu sou candidato A vereador Porque eu fiz Eu faço o Santinho Eu faço o fold Faço o cartagem Aí eu fiz o modelo De Santinho Botei minha foto Pô legal Entendeu Aí algumas pessoas Manda mensagem Não gente Ali é só O meu trabalho Tá escrito lá Foto Ilustrativa Você que precisa De fazer o Santinho Você que é Líder militar Quer divulgar Nas suas redes sociais Eu faço Encarte Pro supermercado O supermercado É açougue Neto Eu que faço Pizzarias A pilha Eu que faço Comecei a fazer agora Então se você quiser fazer Quiser descontratar Aí Beleza Preço único Da região 10 Região de Cariacica O meu preço É muito mais baixo Que os outros Tá Só pra vocês entenderem Porque eu tenho um software Que eu faço facinho Rapidamente Então eu cobro Aquilo que é justo Eu não cobro É justo Não ganho Eu não sabia Fazer nada disso Nada Nada Uma vez o cara Eu perguntei Quanto que você me cobra Pra fazer uma capa Para o YouTube Ele falou 180 reais Ele falou É Vou aprender Aprendi 180 reais Pra fazer uma capa Para o YouTube Eu não sabia Se for ver lá no YouTube Minhas primeiras capas Tá simples Hoje eu fiz uma capa Mais personalizada Eu fui lá Aprendi Fui pro Google Fiz como o Bolsonaro falou Fui pro Google Pro YouTube E aprendi a fazer Tem gente que cobra Um absurdo demais Tem gente que Que não tem condições De pagar É claro Que cada um tem Seu trabalho Seu valor Mas tem gente Que não tem condições De pagar Eu tenho condições De pagar Mas Posso só fazer um comentário Ano passado O pessoal acha Que eu paguei Empresa de marketing Que eu paguei Gente pra fazer Santinho Quem fez meus santinhos E fez meus adesivos Foi eu Eu fiz tudo do zero Então Não tive verba De partido Não tive nenhum Padrinho político O que eu tive Foi poucas doações E a gente conseguiu Fazer milagre Porque Saindo do zero Fazer o que a gente fez Eu acho que É mais difícil É mais difícil Mas ao mesmo tempo A gente é gratificante Muito gratificante Porque a gente Valoriza o que a gente faz Eu não sabia fazer nada Gabriel Eu era um Bruco Eu nos começos Dos programas aqui Eu sempre falava Gente eu sou um Bruco Eu fui pro YouTube Fui pro Google Comecei a fazer sozinho Gravo minhas lives sozinho Faço minhas Minhas gravações Ao ar livre sozinho E a gente vai aprendendo Não sabia mexer no nada Sabia configurar OBS Studio Aprendi configurar OBS Studio A primeira programa aqui A igreja aqui do lado Sai aquele barulhão Meu Deus O que eu vou fazer O que eu vou fazer Aprendi Fui em cima do microfone certo É microfone direcional Cardiótico Não sei o que Fui pesquisando Aprendi Tudo nessa vida É um aprendizado Gabriel Sim As vezes você consegue fazer As vezes A minha esposa Que costumava falar Assim Moço Você tem capacidade Moço Você é capaz Entendeu Ela sempre falava Isso comigo Você é capaz A gente A gente não tem Esse pensamento Poxa Eu sou capaz Esse fundo Aprendeu Não é qualquer um Pode imprimir Não É porque O TRE Todos os seus dados De campanha Vai pro TRE Passa pelo TSE Mas vai pro TRE Que lá que são Computadas todas as suas Notas fiscais De movimentação De campanha Etc E tal E aí Você precisa Ter uma gráfica Pra isso Porque cada candidato Tem um CNPJ Então a gente começa A gente passa A ser uma pessoa jurídica Entendi Então você tem que Fazer o tratamento Com outra pessoa jurídica E que não seja fantasma Porque tem muito político Aí também Que bota um CNPJ Num galpão Lá no meio do mato E bota o dinheiro lá E bota o dinheiro No bolso E aí fica difícil Deixar bem claro Pra você que está assistindo O nosso programa Tem o CNPJ E nós vamos trabalhar Se quiser contratar a gente Já vamos contratar Pra fazer esse Santinha A gente faz O modelo que você quiser Pra você Beleza? Gabriel Estamos chegando ao final É Agradecer Não só você O seu assessor Que está aí Se filmando ali Entendeu? Gabriel teve Teve a primeira vez Não deu pra vir A segunda vez Foi Eu passei mal Eu falei no começo Eu vou repetir Tudo é o tempo determinado De Deus Nunca É a gente que A gente pode até pensar Marcar Falar Mas sempre é o tempo de Deus Pode agendar Mas sempre é o tempo de Deus Eu sempre falo com alguns Tem uns que reclamam Poxa E você me leva aí Me leva aí Tem uns que eu estou empurrando Tem uns que não estou empurrando Tem uns que não estou empurrando Gabriel Tem uns que Os caras problemáticos aí Que pelo amor de Deus Trazer aqui É capaz de cair a casa aqui Tem uns caras problemáticos É muita carga negativa Muita carga negativa Então Melhora aí primeiro aí Não vou falar quem é não Mas Melhora primeiro aí Depois te traga aqui Pelo amor de Deus Retém um pouquinho aí Suas palavras O que você faz Depois a gente traz você aqui Né Gabriel Felizmente é assim Mas fora isso Aqui Eu tenho meu viés Eu tenho meu partido Eu sei o que eu defendo Quem eu defendo Mas pra entrevistar Não Pode ser qualquer partido Ah eu sou do PT Eu quero vir aqui Pode vir Nós entrevistamos aqui O Tiago Amorim Que é do PT Ah eu sou petista De importância Pode vir Que nós entrevistamos vocês aqui Mas tudo Tem uma regrinha Beleza? Estamos chegando ao final Antes de deixar pro Gabriel Deixar suas considerações Contato Quiser comentar mais algo aí Não tem importância Pode comentar Tá Gabriel Eu quero agradecer Gabriel Você já Já Ter participado conosco aqui Lembrar Se você ganhar vereador Volta aqui Tô gravando hein Tá gravado Volte aqui Nos ajuda A gente não Não pede Assessoria a ninguém Nunca pedi Deputado nenhum Que veio aqui Vem Marcelo Santos Vem o Gandini Vem quem mais gente Vem a Jaqueline Vem Veio o Zé Esmeraldo Veio o Cleitimar Alemão Veio o ex-prefeito Juninho Veio o prefeito Euclero Não tem assessoria Com Ninguém O que eu peço É o conteúdo Ajudar a divulgar Ganhou Vem aqui né Gabriel Quando a pessoa ganha Seja pra vereador Ou pra Qualquer Qualquer parlamentar Ele vai ter uma empresa Que vai cuidar do Instagram Vai ter aquilo Então vai ter um Cuidado melhor Vai crescer mais no Instagram Ele vindo aqui Vai nos ajudar Ele posta no Instagram dele Ajuda o conteúdo Da gente Crescer Eu falei Torno a falar A gente não cobra nada Ninguém Que eu peço É que divulgue Nos ajuda Tem tanto programa aí Que não faz o que a gente faz aqui Gabriel Tem programas importantes Que se você fosse Tem que pagar Tem podcast Aí tem um rapaz Que me mandou uma mensagem Reclamando Que eu era doido Que eu não cobro Eu falei com ele Faz a sua parte Que eu faço a minha Faz a sua parte Que eu faço a minha Então a gente não cobra Ninguém Então ajuda Só a divulgar aí Gabriel A câmera é sua Considerações finais Um abraço Quem você quiser Manda um beijo Pra mãe Pra papai Tietchan Vovó Pra papagaia Gente Primeiramente agradecer Netinho aí né Pela oportunidade Pelo espaço De fala Acho importante Netinho A gente ter esse diálogo Porque acaba Esse contato Com o público Ele é importante Tanto pra gente Que tá no meio político Tanto Socialmente Que as pessoas Conheçam realmente De onde que tá vindo Os seus futuros Pré-candidatos Graças a Deus Tem uma Grande parcela De apoiadores Que me pediram Que desde o início Das minhas posições Dos meus vídeos Que pediram Pra que eu viesse Colocar o nome À disposição Porque eu falava Aquilo que eles queriam E poxa Não tem nada mais Gratificante Netinho Do que você Ouvir isso De uma pessoa Você tá ali Representando Ser aceito Né Gabriel Ser aceito Exatamente Você ali Receber esse apoio Você receber Esse carinho Do É eleitor Então assim Quero agradecer Cada um Também Você que acompanhou Até agora Você que vai assistir Também Muito obrigado Pela audiência E Agradecer também Ao PL Por ter aberto As portas Pra gente Agradecer O Capitão Assumpção E a sua E a sua E a sua diretoria Porque eu acho Que a gente precisa Daqui pra frente É trabalhar a unidade Né Apesar de Temos vários candidatos Mas que o público Escolha realmente Aquele que É mais Que ele se sinta Representado Né Que redefenda ali Realmente as suas pautas Os seus Os seus interesses E Que Nas próximas eleições Aí as municipais Que nós vamos ter Em Vitória Que Que o cidadão aí Pesquise realmente O histórico Dos seus candidatos E se Por acaso O cidadão aí É Os cidadãos de Vitória Né Os capixabas Acharem Que É Que Devam Depositar essa confiança Em mim Já quero agradecer Imensamente Pelo apoio E pela confiança E No que depender de mim Nós vamos aí Dar muito trabalho Para essa esquerda Em Vitória E principalmente aí Eu sei que Vai ter alguns vereadores Ali que vão ser reeleitos E Carlo Cosa Estamos chegando Nos aguarde É isso aí Vai dar trabalho Gente Um recadinho Pessoal de Vitória Câmara Municipal de Vitória Se cuida Gabriel Costa Tá vindo Igual foguete Tá Igual foguete Ele sobe Depois ele tira as partes dele Fica a parte boa E ó Vai direto pra luz Se cuida E não tem ré não Não volta atrás Nos meus posicionamentos E Prefeitura Municipal de Cariacica Perdão De Vitória Se cuida Capitão Assunção Tá vindo aí Rapaz Eu ia te fazer uma pergunta Eu acabei te esquecendo E Cariacica O PL vai mandar ninguém não Gente Rapaz O diretório Tá Tá planejando o nome Ainda tá Tá em análise Tão Tão conversando Prefeito Não tô desejando não Tô perguntando Porque Todos os partidos A maioria Nem todos A maioria do partido Lança alguém né Gabriel Nem todos Faz coligação Mas a maioria Lança alguém Porque o PL vai lançar Vai lançar lá em Vitória Eu não sei se vai lançar em Vila Velha Vai vai Vila Velha Vila Velha Vila Velha Cê tem noção? Ainda estão estudando nomes Não tem Não tem chapa completa Formada 100% Ainda Não vou tirar o mérito Do prefeito Cereacica Que tá fazendo um bom trabalho Tá Isso aí eu falo Falo que tá Eu trabalhei na gestão Do ex-prefeito Passado Não trabalhei nessa agora Mas na passada eu trabalhei Com o ex-vereador Então ó Tá fazendo um bom trabalho sim Mas se o PL vir lançar Vai dar trabalho aí Gente um abraço Fica com Deus Que Deus abençoe Gabriel Muito obrigado Volta Gabriel Promessa minha É quando te vim a candidatura É que tem um tempo Que você pode vir pra rede social Tem um tempo que não Eu não sei qual é a Até o tempo que é Na rede social Mas eu vou trazer você aqui Nós vamos fazer um mexendo legal Pra candidatura de Gabriel Não vai me atrapalhar Não atrapalhar ninguém Que nós somos de Cariacica Mas eu vou fazer um mexendo legal Quando chegar a política Seu nome já estiver lá mesmo Já também é tudo certo E nós vamos trazer você aqui Nós vamos fazer um conteúdo legal Pra Gabriel na rede social Gabriel Promessa minha Pode me cobrar O assessor aí também Gabriel é de Vitória Vai vir em Vitória Não vai me atrapalhar nada Não vai me atrapalhar nada aqui Não vai me atrapalhar ninguém Que tal vereador Inclusive respondendo aqui A pergunta do Natinho Gente Prometo que se Deus permitir A gente chegar lá Volto aqui É isso aí Se Deus quiser Quero te ver aí Em um estúdio Né Que Deus te abençoe Que esse projeto aí Venha Esse é meu projeto É ter um estúdio profissional E O dinheiro É uma confirmação de Deus Então pra nós É isso aí O dinheiro que eu quero ganhar Do estúdio É alugar E os aluguéis do estúdio E eu vou fazer Ó promessa Peço atenção Você também tá empresário Assistindo aí Preta atenção Qual é Qual é o meu O meu pensamento Eu prefiro ter Dez programas No estúdio Posso perguntar Mais barato Do que ter dois caros Olha só O que eu tô falando Se o estúdio é dois Eu vou cobrar mil Se o estúdio é mil Eu vou cobrar quinhentos Eu prefiro ter dez programas No meu estúdio Divulgando o estúdio Entendeu Ganhando aquilo Que eu vou poder manter Do que Ter muito caro E ter um dois É aquela proposta Da oferta e demanda Melhor você ter uma oferta É verdade Com custo baixo Mas você tendo A certeza daquilo Porque você tem Uma demanda alta E você ter ali Uma renda variável Então esse é meu propósito Esse é meu sonho É vender mais barato E ter muitas vendas Do que vender caro E ter pouco Se eu fui vendedor Sou vendedor Eu entendo disso aí Então é vender barato Então é vender barato Vender preço justo E ter bastante venda Do que vender caro E ter pouca venda Um abraço Fique com Deus Programa de entrevista Posso perguntar Volta segunda-feira Com Deixa eu ver aqui Erivaldo É isso gente E não Heraldo Silva Presidente do PMB Trinta e cinco Lá de Da Serra Deus te quiser Vai estar aqui Batendo um bate-papo legal Fique com Deus Que Deus abençoe A cada um de vocês Tchau